Eu queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, eu trago diante de Ti as preocupações que têm molestado meu coração, especialmente essa tranquilidade com a qual o presidente da Rússia, o Putin, tem falado sobre nuclearidade, potencial nuclear, destruição nuclear. Eu te imploro, tem compaixão do mundo e da alma dele, que fala sobre a extinção planetária de maneira tão calmamente diabólica. Por favor, estende a tua mão. Quem é o Putin? Quem é o Putin? Quem é o Putin? Diante de Ti, ó soberano Senhor, criador de todas as coisas, quem é o Putin? Eu peço que Tu tenhas compaixão do mundo, apesar do mundo ser como é e de não enxergar nada diante dos seus olhos e de manter o coração blindado e bloqueado, tem compaixão da humanidade e das crianças e das mulheres e dos velhos, tem compaixão dos que querem viver, tem compaixão. Tem compaixão. Em nome de Jesus. Amém e amém.